Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Quantos estão dispostos a entregar um culto em adoração ao nosso Deus? Vira pra esse irmão lindo que tá do teu lado e fala assim, a paz do Senhor. Isso. Vamos adorar o Senhor? Bota a mão no seu coração aí, você que pode. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. E Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás, declare, dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão, contudo, me escondeu em tua presença, ó Deus. E quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui, que até aqui, quem te sustentou foi a mão do teu Senhor. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. E Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. E Deus, meu Deus, meu Deus, e muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, a minha alma se abateu. Mais uma mão forte do Senhor, mas tua mão, contudo, me escondeu. E quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui, que até aqui, a mão do Senhor, eu te sustentou, eu te sustentou. Espera em Deus, meu Deus, eu vou me lembrar que até aqui, eu vou me lembrar que até aqui, eu vou me lembrar que até aqui. Entscheidrando. Lewéu! Lewéu! Ele ordena, Ele manda, Ele faz cumpri. Ele ordena. Pega na mão desse crente aí, pega na mão desse crente aí que tá do teu lado E você vai ser boca de Deus pra ele aí nesse momento Vai, 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 você vai declarar pra ele aí nesse momento Porque ninguém vai impedir o que Deus tem Ninguém pode frustrar Se o meu Deus já decretou, está determinado Ninguém vai apagar o que ele assinou Ele te trouxe aqui pra dar vitória pra tua casa Porque ninguém vai impedir o que o meu Deus tem pra te dar Ninguém pode frustrar os planos do Senhor Se o meu Deus determinou, está determinado Ninguém vai apagar o que ele assinou Ele te trouxe aqui pra dar vitória pra você 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 E não senta Agora Confia Vitória pra você 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 Agora, confie que a tua história, a tua casa, o teu casamento, o teu filho, a tua filha, a tua história, não vai terminar assim. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor.